Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês aí do outro lado? Então, o motivo do vídeo é simplesmente uma coisa. Eu vou sortear uma massagem esse mês aqui pro pessoal inscrito que me acompanha, que está do meu lado, me dando essa força, né? Pro pessoal que vive em São Paulo, que quem tá fora não tem como participar do sorteio, né? Porque eu tinha lançado esse sorteio lá no Rio de Janeiro, mas acho que deu meio que erro de comunicação. Enfim, eu abro aqui agora pra vocês os comentários pra vocês. Quem tiver interesse vai escrever lá no comentário, eu tenho interesse, Adriana. E aí eu vou fazer o sorteio, pode ser ao vivo ou pode ser gravado e eu vou mostrar, vou trazer aqui pra vocês. Aqui no Namastê, na Santa Cruz, né? Que é na Rua Santa Cruz. É isso, eu vim trazer esse recado porque eu acho que o brinde ficou meio vago, né? Gente, quem quiser receber o brinde, vai lá, faz o comentário, Adriana, tem interesse. É uma forma de eu agradecer a todos vocês que estão comigo aqui, me dando essa força, né? Me acompanhando nessa saga de crescimento aqui do meu canal. Um beijo, obrigada, valeu, né? Eu não sei se é bom final de semana, boa semana. É isso, pra quem não me conhece, eu sou a Adriana, eu sou mazoterapeuta. Mas esse recado é pra vocês, galera, que me seguem e o brinde é pra vocês, tá? Vai lá, faz o comentário, tem interesse e eu vou fazer toda a questão do mundo de atender vocês aí com a minha massagem. Um beijo, obrigada. Não esquece de fazer o comentário também das massagens que vocês estão gostando e que vocês não estão gostando. O canal não é meu, é de vocês, porque são vocês que fazem ele crescer, tá bom? Um beijo, obrigada, que o universo possa ajudar vocês em todos os desejos de bom. E lembrando sempre, emoção, sentimento, vibração e pensamento e fala, andam juntos, gente. Valeu, obrigada. Gratidão.